O que Silvio Santos fez com Wagner Montes vai te surpreender Em 1981, Wagner Montes passou por um dos momentos mais difíceis de sua vida Após sofrer um acidente de motocicleta, o apresentador teve que amputar uma perna Após saber do acidente, Silvio Santos fez uma ligação ao pai do artista E o que ele disse vai te surpreender Na hora mais difícil da minha vida, que foi o meu acidente Ele ligou, ligou, conseguiu falar com meu pai E disse meu pai, olha, eu não posso dar a ele uma perna de carne rosa Mas a mais moderna do mundo, onde tiver, ele vai usar Quando as pessoas falam, Silvio Santos, como é que você define? Meu amor Wagner Montes faleceu em janeiro de 2019, com 64 anos Após ser internado com uma infecção urinária Em 2018, o apresentador também sofreu um infarto Em 2018, o apresentador também sofreu um infarto